Mais um vídeo aqui no canal do Vitão, mais um limited grátis pra vocês galera, neste mapa da Amazon aqui ó Amazons Joyful Horizons Fim de Day Stickers, toma, o inglês tá em dia E o item que vamos pegar aqui galera, é esta Ofrenda Amazônia, o itemzinho aí que fica na pança do bonequinho Bem legal, já tô aqui no jogo galera, e como que vamos fazer pra pegar? Olha só, primeiramente ó, tem como a gente voltar aqui no GC ó, tem esse aqui Que é uma lâmpada jogando o negócio na cabeça, não gostei E tem esse aqui que é o que tem mais votos, que é uma cadeira, um carinha sentado na cadeira, bem legal Então você pode votar aí no item que vai chegar em novembro, dia 13 de novembro Bom, o item galera, o GC está aqui ó, tá? Então como que a gente tem que fazer? Temos que encher esta barrinha até lá em cima O meu tá em dois ali, mas temos que chegar a mil points, tá? E este é o item, tá aqui ó, bem legalzinho galera A galera tá meio eufórica aqui, porque o Narigablox tá ali ó E a galera gosta bastante dele, o cara bem conhecido aí ó Olha quem tá aqui, olha lá, aí a galera fica meio doida Enfim, como conseguimos os pontos aqui galera? Com presentes, tá? Vocês podem fazer aí missões aqui ó Tem missão diária, missão de NPC, que vocês conseguem alguns presentes Tem o baú também, tá? Para algumas pessoas não tá abrindo o baú, tá bugado, tá galera? O meu abre, mas eu não tô conseguindo coletar aqui, tá vendo ó? Não consigo coletar o presente, coletei dois aqui, demorou, mas consegui Então tá meio que bugado isso aqui Também tem recompensas de login, né galera? Vocês também conseguem presente de login, então além de você ficar tempo no servidor Tem de login, tem essas missõezinhas aqui ó, diária e NPC Então é só você clicar no presente aqui embaixo galera ó Enviar presente pra galera, ou abrir os presentes que vocês já ganharam aí, tá? Só que o que acontece galera, como o jogo tá meio bugado, deixa eu vir aqui ó No UGC, cadê onde é que ele tá aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês, que não tá contando na barrinha em cima ali pra mim, tá? Vou clicar aqui no presente ó Se eu clicar aqui ó, sei lá, abrir presentes Vou abrir todos, ó, não contou lá em cima Ah, agora contou galera, o jogo tá meio bugado mesmo Abri 295, não tava contando Olha lá, foi a 297 Então quando chegar a mil aqui, vocês vão conseguir coletar grátis este UGC aqui, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido Deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau